Nos desenhos animados com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas ao invés de cair ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Olha as alternativas. Você tem uma bolinha caindo da mesa. Isso aqui é um exemplo clássico que é usado nas aulas. Bem clássico. A bolinha caindo da mesa. Qual vai ser o comportamento dela? Vai ser parabólico. Eu mostrei para você porque é parabólico, né? Porque no começo a gente tem só a velocidade horizontal. Está até exposta aqui, né? Aí depois, com o passar da queda, a aceleração da gravidade aumenta a velocidade da bolinha 10 metros por segundo a cada segundo que passar. Bom, a figura que melhor representa a trajetória de queda da bolinha, olha aqui, né? É o parábola. O arco de parábola, né? Não sei se eu posso falar arco de parábola. O professor Gustavo me corrija se eu não puder. Mas acredito que sim, tá? Então a gente tem aqui a letra D, né? Olha aí, ó. Sempre vai ser uma parábola, tá? Tranquilo. Exercício de 2020. Easy demais. Easy demais.